Olha aí galera, tamo aqui com o Jardiel, nosso motor aí abençoado. Obeliza, vamos lá. Vamos nessa, ó. Fala aí, Bruno. Obeliza, hoje esqueça tudo. Fala, Gobila. Bora. E aí, varão? Pode descer, pode descer, meu amigo. Ó, galera, churrasco em 15 de uma pessoa, só pra dar uma... Só pra começar o dia. Começar o dia. Tá pra vocês, que tá fazendo, mano. Ah, meu filho. Cê tá todo. Aí gosta, hein, velho. Coração, ó, gente, ó. É o coração? É, mano. E olha que tu é vegetariano, hein. Vegano. Vegano? É. Vegano, mano. Vegano, galera, ó. A estrada é assim, ó. Olha só lindo. E aí? Somebody wanna tell you no way that's red, red. Aí o menino... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sei não merecia, mas mesmo assim me salvou. Ao ver a cruz vazia, percebo que o livre sou. O meu passado Ele apagou. Quando na cruz por mim E aí Jonas quase está na bola Cuidado Valeu, valeu Seja bem vindo a Paraíba Seja bem vindo aqui a terra em que hoje graças a Deus não está tão quente Hoje está privilegiado, tem que pintar, está gostoso, agradável Como é que está sendo aí tudo bem? Está bem, está bem Começou ontem, né? Começou Se vocês chegarem em segurança com a pequena Deixa eu avisar vocês aí A noite a gente vai estar aqui Vamos pra cima Eu te abençoe, filho Um prazer, senhor, obrigado A gente vai tivesse aqui Fala no Boninho Vou botar no Boninho Vai, mano, vai tocar Fala no Boninho Fala no Boninho Não ia bater, né? Que é pequena, não. Olha aí. Qual que é isso? É, rapaz. Comido. Isso é louco. Isso é louco. Isso, embora. Era o Bilbo. Vamos lá. Olha o louco do caramba. Tudo no top light. Vamos lá. Vamos nessa. Estou usando o SintiBase aqui, o Nanovation. O Bass Station, o SintiBase. É um dos maiores do mercado hoje. E aí você tem várias opções aqui. Você pode trocar os bancos. E várias opções de Tibres, né? Você troca, pode fazer o SintiBase. O pedal eu estou usando o HX, o famoso HX. Estou usando aqui vários presets já pré-montados, né? Que eu monto antes dos plays. Aqui eu troco os bancos, ó. E aqui eu troco os timbres. Aqui nas chaves, tá bom? Aqui eu tenho um afinador. Só. Estou usando aqui também o Sustine do SintiBase. SintiBase. Às vezes para eu trocar. Estou tocando baixo aqui. Estou tocando o SintiBase. Para eu trocar do SintiBase para o baixo para não ficar vazio. Eu troco a nota. Seguro no pedal. Até eu conseguir ligar o baixo. Porque assim eu tiro o pé do pedal eu estou com baixo. Fica bem legal. De baixo eu estou com o meu Aslan. Um abraço para o pessoal da Aslan aí. Para os meus parceiros. Meu Aslan maravilhoso. Com o Prestigeon. Esses caps aqui são maravilhosos, gente. Depois eu vou fazer um review dos caps para vocês. Mas é um hoje de mercado para o som que eu tiro. É o que tem de melhor, tá bom? É isso aí. Vamos junto. Valeu. Galera, é o seguinte. Normalmente a gente está indo para a estrada reduzida. Então por causa disso a gente reduziu a banda. E eu trago a banda aqui no computador. Só para vocês. Olha. É o seguinte. SPD. Aqui eu uso samples. Vários samples. Está tudo aqui. Aqui no Mac. O nosso VES montado. Todo preparado para o evento ao vivo. Já muda de tom sozinho. O click muda de som sozinho. Tá? E aqui ó. Simplesinho. VES em estéreo. E na bateria aqui é o seguinte. Hoje eu estou usando a bateria da X. Os caras falam que é a bateria da X. Eu sou grandão e a bateria é pequena. Olha aí galera. Mas é o que tem negão. E é isso. Para adorar a gente não escolhe nada. Olha o tamanho do cara para o tamanho da bateria. A minha caixa é o tamanho da bateria. Que eu tenho que pegar de longe aqui. E o seguinte. Essa aqui é uma Big Beach da Nagano. 14x8. Pele e remo. Tá? Esteira de 40 fios. Isso aqui é um Harate montado. Tá? Da Vogelman. Isso aqui é um Crash da Domini 24. Uma médio turco. Um portado de 22. É um Crash. Pedal duplo um Apex. Que isso. A gente vai dar umas pedala aqui. Espera aí que eu vou filmar o pedal duplo. Se não. Debalado aí. Olha. Olha. Baquetinho. 2B. E 5B. Da Liverpool. Madeiras Ricori. E é isso galera. Sim. Fonezinho. Aqui ó. Fonezinho simples. Normalmente eu não uso um fone muito bom. Quando eu uso a vinha que vem direto da mesa. Porque pode queimar. Então eu uso um fone mais tranquiliz. Que é uma DX Pro. É isso galera. Tá aqui ó. Deixa eu ver se tá ligado ali. Tá não. O cara fechou os PA. E é isso. Vamos junto viu. Show. Gente fala aí. Olha. Hoje eu tô usando esse violão. Esse Marte. É um violão muito bom. Que eu curto demais. Que eu leve pra estrada. Tô todo lugar comigo. Ele tem esse captador da LR Bex. Que é incrível galera. Tô triste. No timbre bonito. O som dele já. É natural. É lindo. E ele plugado. Com esse computador da LR Bex. Vocês tem noção. Como que o som. É natural. Fica topo. É isso. Hoje eu só tô com isso. Não trouxe microfone. Não trouxe nada. É. E o body pack né. Tá ali. A gente colocou ali. Geralmente a gente. Agora a gente conhece. Sabe que a gente viaja com todo o nosso rato. Toda a nossa estrutura. Aí eu levo o microfone. Levo tudo certinho. E hoje a gente tá reduzido né. Hoje a gente tá usando o nosso VS. Nossa banda tá praticamente ali. Né. Os arranjos e defeitos. Na verdade a banda não né. A banda toda é esses dois aqui ó. É. A Ilson e o Bruno aqui. É. Elas fazem a diferença mesmo. Esse é só um complemento. E é isso aí. Por hoje é isso. Galera. Esse é o técnico de som de hoje aqui na Paraíba. Fala aí meu amigo. Que que. Fala seu nome aí. Que que. Que que. Que que você tá usando aí meu amigo. Tô usando uma console X32. Lá meu nome é Ailton. Que representando a empresa Ailton Som. Valeu. Valeu. X32. X32. Valeu. Егоro. É. Novo caminho para andar. Novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar O mar a nossa frente se abrirá O novo me lisa O novo aqui é tudo seu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Vamos, vamos! Que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva Vamos! Eu vou dançar na chuva 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 Dança, dança, dança 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 Que Ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura sou Vou dançar naquela terra Que Ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Aplauda ao Senhor Glória a Deus Meu Deus Galera, acabamos de terminar a nossa ministração Ministração incrível, cheio da presença de Deus Sem palavras Porque Jesus fez aqui hoje Pense numa galera animada Uma galera pilhada Foi demais, foi demais, demais Estou muito feliz E assim a gente vai encerrando Aí o nosso vlog Paraíba, mobiliza Paraíba 2024 Foi top demais Valeu galera Valeu galera